Todo mundo sabe que as doenças neurodegenerativas são doenças que afetam o sistema nervoso. E pensando nisso, a UTF-PR aqui de Curitiba está lançando um curso sobre essas doenças. Para falar mais sobre essa novidade que está disponível para todo o Brasil, está aqui a professora que comanda o curso, que está projetando esse curso, que é do projeto Estímulo, que está há mais de cinco anos aqui na Universidade. Professora, seja bem-vindo à nossa programação da TV Evangelizar. Olá a todos. Eu sou a Kátia, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Curitiba. Coordeno o projeto Estímulo, que já temos outras edições, outras ações. E a ideia veio, na realidade, para disseminar a informação, colocar esse curso para que as pessoas possam ter acesso, para que conheçam sobre a doença, para poder, inclusive, fazer como treinamento, para que as pessoas que atendem os pacientes com Parkinson e algumas outras doenças possam estar um pouco mais informadas. O curso tem cinco módulos. Ele tem, na realidade, não tem como falar sobre Parkinson, senão falar sobre anatomia. Então, ele fala sobre anatomia, sobre neuroanatomia, depois sobre a doença de Parkinson, depois tratamento e depois o tratamento, o projeto, como é que o projeto faz as ações, como é que o projeto desenvolve junto com a comunidade. E, por último, a gente tem a rede de apoio, que são associações, pacientes, profissionais, que gravaram a nível de Brasil, para trazer também algumas informações, alguns detalhes que são importantes para esse curso. Peço ajuda de todo mundo, que leve a informação, porque uma informação não é fácil chegar. Então, leve a quem tem mais dificuldade para poder entender um pouco mais. Tchau, 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 tchau.